Quantos quadrados tem nessa figura? Você aí de casa, responda pra mim. Não tô ouvindo? Mr. Bean, no estilo véia surda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 9, professor. Tem 10, professor, 9, mais o grande. Sabe quantos tem? Veja. 1, 2, 3, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, mais, mais. 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 1, mais 4, mais 9, 14 quadrados. Não, não é possível que tenha 14. Veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui também é 1 quadrado, 10, 11, 12, 13 e 14. Amém.